Profissionais liberais podem contar agora com uma linha de crédito especial para investir em bens e serviços de suas atividades. É o ProLiberal, oferecido pelo Banco do Nordeste. A linha de financiamento oferece prazos maiores e juros mais baixos para quitação, além do máximo de seis meses de carência. Podem receber o crédito profissionais liberais de nível médio ou superior devidamente legalizados e registrados em conselho de fiscalização de sua profissão. Saiba mais em www.bnb.gov.br.